Olá, eu sou o professor Ercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto extremamente atual e extremamente controverso que muitas pessoas não conhecem e falam bobagem a partir de preconceitos. Hoje nós vamos falar sobre questões de gênero. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se não é inscrito no canal, já se inscreve. Questões de gênero. Então, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que muita gente fala de ideologia de gênero. Ideologia de gênero não existe. O que existe são ideologias de gênero. São várias ideologias acerca desse tema gênero. São várias interpretações sobre esse mesmo tema, o tema de gênero. Por exemplo, existem pessoas que dizem que a questão de gênero é uma questão puramente linguística. Questão de feminino e masculino. Por exemplo, uma poltrona é uma coisa feminina. A poltrona. Um sofá é uma coisa masculina. O sofá. Um carro é o masculino. A casa é feminina. Então, isso é uma questão linguística. Questão de linguagem, de gênero linguístico. Outras pessoas interpretam o gênero como opção da vivência da sexualidade. Nascemos com o sexo, mas o gênero será escolhido. Então, a pessoa nasce com o sexo, mas o gênero será escolhido. E existem outras teorias, por exemplo, que acreditam que não é questão de escolha. Vamos falar de trans, transgênero, por exemplo, a pessoa que é trans. É uma pessoa que nasceu com um sexo biológico, mas o seu sexo psicológico não bate com o sexo biológico. Então, nós temos o nosso sexo psicológico e biológico. Geralmente, o nosso sexo bate. Eu sou homem masculino no meu psicológico e não no meu biológico. Então, eu tenho pênis no meu biológico e o meu psicológico diz que eu sou um homem masculino. Ou uma mulher, por exemplo, feminina, ela tem o seu sexo psicológico, diz que ela é uma mulher. E o seu biológico, a sua vagina, o seu sistema reprodutor, diz que ela é uma mulher. Só que existem casos de pessoas que nascem com um psicológico diferente. O seu sexo psicológico não bate com o sexo biológico. Então, ela nasce num corpo de homem, mas o seu psicológico é uma mulher. Ela nasce num corpo de mulher, mas o seu psicológico é um homem. Então, isso é transgênero. Uma pessoa trans, que é... Antigamente, se pensava que trans era uma pessoa que fazia cirurgia plástica, né? Que mudava o seu sexo. Não, não é isso. Uma pessoa trans é uma pessoa que... Ela não vive em conformidade o seu sexo psicológico com o seu sexo biológico. E ela busca, então, viver quem ela realmente é. É como se ela vivesse trancada dentro de um corpo que não é dela e ela quer assumir aquele corpo que realmente é dela. Então, se ela é uma mulher trans, ela tinha nascido num corpo de homem, mas o seu psicológico era de mulher. Então, ela se revela como uma mulher. Se ela é um homem trans, ela é... Ela tinha nascido num corpo de mulher, mas o seu psicológico era homem. Isso é diferente de ser homossexual, certo? Homossexual, por exemplo, homossexual é a pessoa que... Ela se reconhece como um homem masculino, mas ela sente atração por pessoas do mesmo sexo. Ou ela é mulher feminina e sente atração por pessoas do mesmo sexo, certo? Isso é diferente de homossexual e de transgênero, certo? Então, assim, a gente precisa entender isso para que, uma vez por todas, não haja preconceito. Sobre esse negócio de, ah, ideologia de gênero, ideologias de gênero e tal. São várias ideologias, são várias ideias, várias teorias sobre isso e a gente precisa dar uma estudada para a gente não falar bobagem por aí, certo? Dentro disso daqui, a gente chama atenção para o machismo e para o feminismo, certo? Ah, professor, mas o feminismo não é contrário do machismo. O contrário do machismo é femismo. Existem essas ideias, tá? Mas a gente já vai entender isso daí. O que é o machismo? O machismo é uma ideia de que o homem, ele é superior à mulher. E aí ele precisa tratar mal a mulher para que ele seja visto como o superior, como o macho alfa dentro de casa. O feminismo, o feminismo, não feminismo, o feminismo é a ideia de que a mulher é superior ao homem, de que a mulher é superior ao seu homem dentro de casa e precisa se mostrar como tal. O feminismo já é diferente, o feminismo nasce como uma ideia de busca de igualdade de direitos, busca de mostrar que a mulher tem o mesmo valor do homem, certo? Claro que dentro do feminismo existem pessoas que, as mulheres que acham que o homem é inferior, de que a mulher não precisa do homem para nada, nem para sexo, ela pode fazer sozinha, e nem para filho e tal, e que a mulher é superior. Isso não está na essência do feminismo, né? Na essência do feminismo foi uma busca de igualdade de gênero, de igualdade de direitos, de mostrar que o homem e a mulher têm o mesmo valor, que o homem e a mulher precisam ganhar o mesmo salário se estiverem ao mesmo tempo de trabalho, fazendo a mesma função, certo? Então, o feminismo, na sua essência, porque o feminismo modificou-se muito ao longo da história, mas na sua essência ele busca essa igualdade, essa igualdade de direitos, certo? Não significa igualdade enquanto igualdade, ah, porque o homem é igual a mulher. Não, a mulher é igual, é diferente do homem. Só que em questão ética, em questão de direitos, ela tem a mesma igualdade, ela é igual, certo? Mas ela é diferente, a mulher tem mais progesterona, é mais sensível, é mais frágil algumas vezes, o homem tem mais testosterona, é mais ligado em outras questões, mas isso não significa que um é inferior ao outro. Para alguns trabalhos a mulher é melhor, para outros trabalhos o homem é melhor, e a gente precisa dizer isso, porque senão a gente diz, ah, porque o homem é melhor para fazer tal trabalho, a mulher não é tão boa. Olha que preconceituoso! Não, isso é fato, isso é fato. Agora existem trabalhos que as mulheres são melhores que os homens, isso é fato, né? Mas em questão ética, questão moral, questão de direitos, o homem e a mulher são iguais. Isso que buscou o feminismo na sua essência. Beleza? Se você gostou do seu vídeo, desse vídeo, deixe o seu like, se não é inscrito no canal, se inscreve, isso vai ajudar bastante a gente a crescer o nosso canal. Um abraço, até a próxima, valeu!